Ouça esta canção Um dia eu vou ficar Às vezes quando está comigo Você briga Sem motivos e não quer parar Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido São coisas que não vou resistir Não Bandido Bandido Eu guardo o segredo do amor Todo comigo em meu pensamento Você destruiu minha vida E feriu meu passado, futuro e presente Por isso vou partir de uma vez Porque sei Que ficando é um sofrimento Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido São coisas que não vou resistir Não Bandido Tres 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 Obrigado.